A gente vai iniciar a gravação. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas quem está chegando agora aqui na sala. Estamos começando a web palestra de hoje com a equipe de saúde mental. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E hoje a gente tem a honra de conversar sobre experiências no CAPS, na verdade em duas equipes, a equipe de Jabotão e uma equipe de Recife, que a área técnica vai apresentar melhor. Então, quem está aqui com a gente no chat, fique à vontade para enviar suas perguntas, seus comentários, reforçando que vocês, depois da web, vão poder gerar um certificado, está certo? Se tiverem dúvida, podem perguntar aqui no chat. A gente vai botar também o e-mail de suporte. Coloquei já aqui o link onde vocês vão poder se cadastrar na nossa plataforma de ensino, para quem ainda não tem o cadastro, mas só vai precisar fazer nessa única vez e depois já vai gerar automaticamente as outras webs que vocês participarem. Então, é um prazer imenso recebê-los aqui. Passo para Maria Carmen e para Solange, que estão representando a área técnica nesse momento, da Primeira Géressa. É com vocês, Maria Solange. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Solange, eu sou assistente social e sou referência da Primeira Géressa. Então, é um prazer a gente estar aqui para compartilhar a experiência da regional. Essa ideia surgiu das câmaras técnicas que a gente realiza mensalmente com todos os coordenadores de saúde mental da Primeira Regional, que são 20 municípios, incluindo Fernando de Noronha. Então, desejo a todas que vão apresentar, tanto da Boatão como do Recife, suas experiências, que a gente possa passar uma tarde compartilhando as experiências também de outros municípios, de outros estados, para que a gente possa, com isso, fortalecer a nossa rede de atenção psicossocial. Então, obrigado já por todos que estão acessando e com certeza ainda irão acessar. Boa tarde, eu sou Maria Carmen, sou psicóloga, estou compondo a equipe da Gazan, estou na referência também da Primeira Géressa, aqui pela Géressa de Saúde Mental, da 12ª, e também pela faixa dos leitos integrais, nessa equipe de saúde mental. Bom, queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer a Casey, a Cíntia, acho que essa tarde vai ser bem produtiva, espero que a gente possa trocar aí muita informação, muita intervenção, e o que é que está sendo aí de interessante nessa prática cotidiana, frente a essa pandemia que a gente vem vivendo, né gente? Então, eu vou apresentar, a gente vai iniciar, como a Thalita falou, com o Casey, ela é psicóloga, e atualmente ela está como gerente clínica do CAPS Infantil Padre Roma, em Jaboatão de Guararapos. Faço a palavra para você, Casey, para começar. Oi, gente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, trazendo um pouquinho da experiência do CAPS Infantil Padre Roma, em relação a esse momento difícil, né, que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia, e a assistência a essas crianças e adolescentes nesse momento tão difícil, né? E aí eu trouxe uma experiência bem interessante que a gente tem feito lá, que tem dado bem certo, uma experiência mais focada no público infantil, que a gente tem, que é o público que mais tem sofrido nesse momento, com relação a acesso ao serviço mesmo, por conta da dificuldade, né, de cumprir algumas medidas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento social. Então, com a suspensão dos grupos, o público infantil ficou bem prejudicado com relação a essa assistência, e a gente começou a pensar em como assistir esse público até a distância. utilizando da tecnologia, né, e aí surgiram algumas ideias, e uma dessas é que eu vou estar compartilhando hoje aqui com vocês. Deixa eu passar. Queria falar primeiro um pouquinho do CAPS, né, da equipe. A gente é o único CAPS infantil juvenil do município de Jaguatão, e nós atendemos crianças e adolescentes de 2 até 17 anos e meio, né, que estejam em intenso sofrimento psíquico, né, e que esse sofrimento impossibilita essas crianças e adolescentes de realizar projetos de vida, estabelecer laços sociais, relacionar-se com sua família e comunidade, ou que tragam um risco, né, a sua vida ou a de terceiros. A gente tem uma equipe, nossa equipe, assim, é pequenininha, porque, pensando que é o único CAPS de todo município, né, mas é uma equipe que tem tentado fazer um bom trabalho, e essa equipe é formada por três psicólogas, uma fono, uma teó, uma psiquiatra, uma enfermeira, uma chante social, três técnicas de enfermagem, duas gerentes, uma clínica e um operacional, e uma equipe de apoio, né, com auxiliar serviços gerais, portaria, recepção. Deixa eu carregar aqui o próximo slide. Aqui. Pronto. Como ficou o CAPS? Queria falar um pouquinho como ficou o CAPS nessa pandemia, né? A gente precisou suspender as atividades em grupo, assim como em vários serviços, né, de CAPS nesse momento, e aí, quando a gente suspendeu, a gente ficou pensando como seriam esses atendimentos virtuais, né? E aí, a equipe montou uma cartilha para orientar esse atendimento remoto, e a gente passou a priorizar os atendimentos por videoconferência ou por videochamada. Especialmente no momento de lockdown, né, que as pessoas não podiam realmente sair de casa, então a gente ficou fazendo muitos atendimentos por video ou por telefone, tanto com crianças quanto com adolescentes. E a gente viu que, mesmo fazendo chamadas de video, era difícil atingir o público infantil, era difícil acessá-los com essa tecnologia, porque a criança, ela precisa muito do corpo a corpo, ela precisa estar junto, ela precisa do toque, ela precisa do afeto, e aí a gente não tinha esses recursos para alcançá-las, né? Além de que a gente precisava, mesmo nos atendimentos presenciais que continuaram acontecendo, a gente não suspendeu os atendimentos presenciais, mas a gente tentava fazer uma parte online, uma parte remota, uma parte presencial, e nas presenciais a gente precisava usar os EPIs. E aí, aquele técnico que antes era visto de uma forma, agora estava todo caracterizado, com máscara, com capote, com touca, com face shield, e aí também criando esse estranhamento, né? E até essa dificuldade do estabelecimento do vínculo com essas crianças. Eram vínculos que já existiam, né? Mas que aí agora o técnico estava caracterizado de forma diferente. E aí a gente percebeu como isso estava gerando também algumas dificuldades nesse contato e nesse atendimento a esse público. E a partir dessas inquietações, da gente pensando como poderia estar mais perto dessas crianças, foram surgindo algumas ideias. Vou carregar aqui. Demora um pouquinho para carregar o slide. Não está carregando. Carregou. Nos atendimentos, né? Às crianças, a gente sempre usou muito o lúdico. As crianças precisam de outras formas que não sejam as formas verbais para se expressar. Então, sempre foi muito a partir de desenhos, de contar histórias, de pinturas, de massa de modelar, de música, né? É a forma que a gente consegue acessar essas crianças e que elas conseguem se expressar, né? E aí, por meio da tecnologia, a gente tinha dificuldade de utilizar esses recursos lúdicos também, né? A gente sabe que o lúdico, ele favorece a formação do vínculo com a criança, além de auxiliar no desenvolvimento sensorial, motor, emocional, comportamental, né? E também a brincadeira. Através da brincadeira, né? A criança experimenta, junto com o técnico, né? Que está ali no atendimento, essa relação consigo mesmo, ela apresenta essa relação consigo mesmo, com o mundo exterior, né? E aí, com a pandemia, a gente perdeu tudo isso, né? Tanto o grupo, que é riquíssimo, né? Tanto essas formas não verbais da criança estar se expressando. E a gente precisaria muito usar esse verbal na conexão, né? remota por videoconferência, por videochamada. E aí, baseado nessas questões, a gente ficou se inquietando, né? E pensando o que a gente pode fazer para chegar nesse público, para atingir esse público, para não perder o vínculo com esse público, né? Que não estava acessando, né? Algumas famílias, a gente continuou fazendo os atendimentos presenciais, continuaram indo, mas algumas ficaram com medo, especialmente no início, né? Naquela fase de lockdown, as famílias não queriam ir ao serviço. Então, por mais que a gente não tivesse fechado as portas, o serviço continuou funcionando de portas abertas, mas as próprias famílias tinham medo de sair de casa. Então, a gente, em algumas famílias, a gente só tinha realmente o recurso do atendimento remoto. E aí foi que surgiu a ideia de a gente fazer uns desenhos animados. Essa ideia, ela surgiu de uma brincadeira. Eu achei interessante, né? Porque essa ideia acaba surgindo de uma criança, não de uma criança acompanhada no serviço, mas de uma filha de uma técnica. A gente estava com essas inquietações, trabalhando isso em reunião técnica, e aí uma psicóloga nossa, Carolina, ela fala conversando só com isso com a família dela, e a filha ouviu. Aí a filha disse, sua mãe tem um aplicativo chamado Gacha Life que a gente pode criar personagens e fazer cenas, né? E aí, Carolina, achou interessante essa proposta. E aí, a partir da filha, né? Que foi dizendo como mexia na ferramenta, como utilizava, como criava os desenhos, começou-se a surgir a ideia, né? Então, a ideia surgiu de uma criança. Eu acho que por isso também que deu tão certo, né? Porque surgiu de uma criança, surgiu de uma brincadeira, né? Surgiu justamente desse lúdico. E aí, se criou um personagem que simbolizasse o serviço e que as crianças pudessem se identificar. Então, o primeiro passo foi pensar nesse personagem. Como o nome do CAPS? CAPS é Padre Roma. A gente pensou na figura de um padre porque é o nome do CAPS, né? Esse CAPS, ele está relacionado ao nome de uma comunidade que existe, que se chama Padre Roma, que foi onde surgiu, onde o CAPS foi, inicialmente localizado, depois ele se mudou, está em outro barro, em outra comunidade, mas ele se mudou e manteve o nome. E aí, a gente pensou, vamos fazer um padre. Se não, vamos fazer um padre, vamos fazer um padrinho, porque não fica, né? A gente pensou um pouco na questão do cunho religioso também e tal. Vamos fazer um padrinho que talvez amenize um pouco. E aí, a gente faz essa figurinha, né? Para que esse personagem, para que as crianças possam dialogar e conversar com esse personagem. melhor do que conversar apenas com o técnico, elas iriam conversar com algo lúdico, com um desenho animado. E aí, esses vídeos foram criados, eles eram enviados por WhatsApp para as famílias. O CAPS, a partir da pandemia, a Prefeitura de Jaboatão forneceu vários aparelhos telefônicos com WhatsApp, e a gente começou a enviar para o WhatsApp das famílias. e também passamos a divulgar nas redes sociais para a comunidade em geral. E esses desenhos, eles estavam muito relacionados à temática. A gente começou a fazer desenhos do dia da luta antimanicomial, desenho voltado para o dia dos pais, né? Quando tinha alguma temática, a gente construiu desenho focado nessa temática. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês o personagem, né? Que a gente criou. Esse é o padrinho Roma. E aí, ele conversa, ele interage, ele dialoga com as crianças. Então, a gente passou a utilizar esse personagem para conversar com as crianças. Então, ela conversava com esses bonecos, né? A gente também criou os desenhos das técnicas. Cada técnica também tinha um desenho, também tinha um personagem. Está carregando aqui ainda. E aí, para que as crianças também pudessem dialogar com esses personagens também, né? Seriam as técnicas que estavam sendo, além, representadas por um desenho, por a figura de um desenho. Como é um desenho oriental, a gente acabou não tendo tantos recursos, né? Para utilizar. Mas a gente foi adaptando, adaptando a nossa cultura, né? Que é um recurso de uma outra cultura. Mas a gente conseguiu fazer algumas modelagens, né? E algumas adaptações. E aí, são as técnicas. Cada uma também ganhou um bonequinho, um desenhinho, para interagir com as crianças. E aí, conforme a época do ano, ou o momento, né? Esse padrinho, ele ia se caracterizando, né? Aqui é uma família, a mãe com a filha. Eu acho que a gente tem mais uma família que é a avó, porque também a gente fez momentos que as famílias conversavam, né? E dialogavam, e o padrinho Roma ficava ali intermediando aquela conversa, tal. Aqui tem uma mãe, uma criança, e uma avó. E tem também o padrinho Roma caracterizado do São João, né? A gente fez alguns vídeos voltados para o feriado do São João, a festa junina. E aí, ele também se caracterizou, porque demora um pouquinho para carregar. Ele também se caracterizou, né? De São João, de festa junina, e aí, também dialogava com as crianças. Aí, eu queria mostrar para vocês um dos nossos vídeos. Um dos nossos vídeos. Deixa eu carregar ele aqui. Para vocês terem um pouco da ideia de como é. São vídeos curtos, de dois minutos. Não é algo que se estende muito. Vou mostrar o da luta anti-manicomial. Deixa eu ver se vai entrar. Acho que... Está funcionando direitinho? Está dando para ver e ouvir, será? Sim, sim, agora está. Acho que eu só não sei tirar o vídeo e voltar para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que parar, né? Eu posso te ajudar aqui. Ah, ótimo. Ótimo. Bom, esse vídeo, né? Foi em comemoração ao dia 18 de maio, né? E aí, esse vídeo foi para um público em geral. Ele seria tanto para as crianças, adolescentes, que são acompanhados no CAPS, os familiares. A gente postou no Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Era para trazer essa reflexão, assim, para a comunidade em geral, como uma atividade nossa também. E a proposta desse vídeo foi nesse formato, né? Demora um pouquinho para carregar. Quais foram as nossas maiores dificuldades? Eu acho que é isso, o próximo slide. Com relação à construção desses vídeos, né? Primeiro foi conhecer a tecnologia para que se pudesse manejar bem o aplicativo, né? E conseguir criar esses desenhos. E depois era construir conteúdo. A gente precisava criar essas histórias. É algo que dá, assim, bastante trabalho. A gente tem uma psique, ela tem uma habilidade para a construção de histórias, né? De cordéis. Então, ela deu esse suporte, que é clara. E aí, a gente fazia, construía esses vídeos com esse conteúdo que ela escrevia. E aí, a gente discutia em equipe, né? As pessoas também sinalizavam algumas ideias, tal. E a gente começou a construir. Mas era uma coisa que demandava bastante tempo. Porque a edição de vídeo demanda tempo, né? Construção e ação. Colocar essas vozes também. As vozes são das próprias técnicas. E a voz do padrinho Roma é da filha de Carolina, né? Que foi a que deu a ideia de usar esse aplicativo e criar os desenhos. Então, as nossas maiores dificuldades foram essas, né? O tempo para a construção do conteúdo, elaboração e para manejar essa tecnologia. Mas aí, a gente está se organizando para conseguir colocar dentro da nossa rotina espaço e tempo também para as técnicas estarem construindo esses desenhos. Porque a gente pretende manter, até mesmo passando a pandemia, a gente pretende manter esse tipo de dilúdico também, né? De estar construindo. E aí, esse próximo slide que está carregando é sobre o feedback das famílias, né? O que é que as famílias têm nos dito com relação a esses desenhos quando eles recebem? E aí, tanto tem sinalizado a interação das crianças com esses desenhos animados, né? Quanto as crianças têm interagido. Quanto também tem sido divertido para essas crianças. Elas têm achado engraçado, divertido. Tem sido também um momento de lazer. E a gente pensando em isolamento social, né? É algo bem interessante. E também... Ainda não carregou. E também... De quanto as crianças também têm entendido o conteúdo. Elas têm assimilado, têm entendido, né? Já que tem sido de uma forma lúdica. A partir do desenho animado. E essas crianças têm entendido e recebido esse conteúdo. Então, o feedback tem sido muito positivo. Elas têm... Inclusive, crianças que estão desorganizadas, que estão agitadas, Elas têm parado para assistir esses desenhos, né? Então, é algo que têm conquistado. E algumas até reconhecem, né? Uma até comentou que reconhecem o personagem como sendo o personagem da... O personagem sendo uma técnica, né? Ele conseguiu fazer essa relação. Isso, para a gente, foi muito interessante. Porque a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Que a gente entendia. Que era com que essas crianças conseguissem interagir. Tanto com o conteúdo, quanto com a animação. E também fosse um momento prazeroso para elas, né? E aí, a gente conseguiu alcançar esses objetivos. E aí, para finalizar a minha fala, eu queria só mostrar mais um desenho de três minutinhos. Que foi o último que a gente fez. Que foi em comemoração do Dia dos Pais. E aí, à medida que a gente foi fazendo, a gente foi aperfeiçoando, né? Porque no início ficou... Ainda é amador, né? É uma coisa que faz em casa, assim, bem amadora. Mas a gente está conseguindo entender melhor a tecnologia. Pensar mais sobre possibilidades, né? Isso tem... A gente tem amadurecido usando a tecnologia na criação desses desenhos. Mas mesmo assim, ainda é algo bem amador. Mas que está alcançando o objetivo. Aí, vou colocar aqui mais um vídeo. Que é o Dia dos Pais. Foi o último que a gente fez. Esse videozinho também, a gente tinha a proposta de dar a ideia para as crianças de que elas mesmas poderiam construir esse presente do Dia dos Pais, né? Para estar entregando. Por isso que a menina, né? Do desenho, da filmagem, ela diz quais são os materiais que as crianças podem usar para construir esse porta-retrato. A ideia era incentivar que as crianças também usassem esses materiais que são simples e construíssem esse presente em casa, né? Junto com a família. Então, também tinha a intenção de proporcionar esse momento onde a família pudesse se reunir e construir esse presente. E que esse presente poderia ser dado não somente ao pai, né? A gente não queria focar apenas na figura masculina, mas que poderia dar a qualquer membro da família que simbolizasse essa função, né? Que poderia ser a avó, a mãe, o tio, né? Como o próprio desenho animado fala. E aí tinha também esse outro lado lúdico que era proporcionar esse momento em família para a construção desse material. E aí esse vídeo fez a gente ter um feedback muito positivo tanto das famílias, né? Quanto da comunidade que a gente compartilhou nas redes em geral. E aí eu acho que é isso. Eu queria estar compartilhando com vocês essa experiência que para a gente foi bem animadora, né? Nesses tempos de pandemia, onde a gente precisa cuidar dessas crianças também. E aí a tecnologia, usar a tecnologia ao nosso favor, né? A gente sabe que acaba que com o isolamento social aumentou a exposição de crianças a telas, né? E que às vezes essa exposição não é tão interessante, né? De passar muitas horas, muito tempo em telas. Mas que a gente queria dar um recurso que fosse interessante para essas crianças que de fato alcançasse alguns objetivos, né? Que estimulasse a criança, que fizesse elas interagirem, né? Mesmo sendo a partir da tela porque era um recurso que a gente tinha em relação a algumas famílias que não queriam sair de casa. E aí os resultados foram bem favoráveis. E aí eu acho que é isso. Eu queria estar compartilhando com vocês. Ah, que lindo, Keira. Parabéns. A gente vai abrir para a discussão depois da fala da Cíntia, tá certo? Mas já deixa aqui registrado do quanto que a sua experiência levou a gente a pensar em várias coisas aqui também. Parabéns mesmo. E depois eu te passo também os comentários que a gente recebeu. Tá bom. Aí eu fecho meu áudio, né? E minha câmera. Isso, por enquanto. Mas tu volta na discussão, por favor. A gente abre aqui tua câmera, tá bom? Gratidão. Cíntia? Cíntia consegue ouvir a gente? Não, né? Então, eu acho que... Keise, desculpa. Você pode voltar? Porque a gente está fazendo aqui teste com Cíntia. Ela não está aqui com a gente ainda com áudio. Aí a gente já poderia discutir, né? Maria Carmen, Solange. A gente já poderia discutir a tua apresentação e depois passaria para a Cíntia. Certo, certo. Você. Então, eu passo para a Maria Carmen, para a Solange e depois a gente compartilha aqui também, tá? Maria? Oi, Keise. Oi. Parabéns, né? Pela apresentação. Eu, particularmente, fiquei bem emocionada, assim. Um trabalho maravilhoso. Muito diferente, né, gente? A gente nunca pensa num tipo de intervenção dessa forma. Então, assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo formato que vocês conseguiram dar. Acho que sempre a gente tem muita dificuldade nos cápses infantil em relação a recursos lúdicos, né? Então, faltam muitos brinquedos, falta material de trabalho. Isso sempre é uma questão muito frequente na nossa rede, infelizmente. E aí, nesse momento de pandemia, com esse afastamento, né? Com as crianças impossibilitadas de frequentar o serviço, vocês utilizarem-lhe uma técnica tão lúdica e virtual, né? Assim, foi muito bom, realmente. E os conteúdos abordados também, né? Porque não ficou só naquela coisa do desenho pelo desenho. Vocês trouxeram o recurso lúdico, mas também com os conteúdos que fizeram essas crianças ter essa adesão, assistir, gostar e provocar reflexões também com as famílias. Então, eu queria dar os parabéns. Ok, obrigada. Eu também, Kessy. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente consegue ver experiências tão bonitas, de verdade, né? Porque as experiências, mas tem a questão do público infantil. E aí, eu anotei aqui uma questão que eu acho que é muito importante, né? Para a gente refletir. Que é o projeto institucional de vocês. Eles foram, né? O projeto institucional vai se reinventando. E aí, nesse momento, né? Porque o projeto institucional, ele vai se dar pela demanda do seu público. E aí, a demanda do público e fez várias vezes você se colocou dizendo a gente ficou pensando, a gente ficou refletindo, né? E o serviço, ele precisa estar muito atento a isso, né? Ele tem que estar se colocando para o seu público, né? Então, o seu projeto institucional vai se remodelando. E aí, vocês tiveram essa capacidade, né? Como experiência que vocês estão trazendo. Que o público de vocês, que você aí relatou, o público infantil, qual era a peculiaridade. E aí, como chegar nesse público nesse tempo de afastamento, de isolamento social. E vocês trouxeram essa experiência que atingiram, né? Esse público que foi bem aceito, o retorno das famílias. Então, assim, parabéns, né? Que a gente possa ter essa reflexão. E o projeto institucional, ele vai se moldando a partir da demanda que o público vai nos mostrando. E não um projeto que é construído da nossa, só da nossa cabeça, do nosso saberes. Mas dos saberes que o outro vai nos mostrando. Parabéns. Obrigada. Vou levar os parabéns para toda a equipe, né? Que contribuiu com isso. E assim, eu acho que esse momento de pandemia deixou a gente se reinventando mesmo, né? Porque quando a gente suspende atividades em grupo, quando a gente suspende alguns atendimentos, a gente fica, e agora? O que é que a gente faz, né? Eu acho que a própria pandemia fez a gente se reinventar. Eu acho que não só o nosso serviço, mas outros serviços, né? E isso de pensar, a gente está nesse processo de reflexão contínua, né? Porque a gente tenta de uma forma, vai por um caminho, né? É tentativa e erro, porque isso não tem escrito em livro nenhum, em local nenhum, o que se fazer num CAPS, no meio de uma pandemia, né? Isso é muito novo. E aí a gente está sempre repensando, né? Por onde a gente segue? A gente vai por um caminho, deu certo, continua, não deu certo, volta, tenta de novo, vê outra forma de fazer, né? Em várias coisas que a gente tem pensado lá, em processo de trabalho, e outras coisas no serviço. Muito bom. A gente recebeu aqui os comentários no chat, né? De muitos parabéns para a equipe, pela produção. Riva, Carla, que é técnica aqui da Gazan também, né? Ela comentou em relação a esse momento de precisar se reinventar, e vocês fizeram isso muito bem, considerando as singularidades, né? O que vocês estavam preciando lá no território, no CAPS, trazendo também elementos da realidade desses usuários. E, especialmente, assim, eu fiquei pensando, né? Como vocês também têm sido inovadores de usar tecnologia, que, de fato, não é coisa simples, é editar vídeo. E ficou muito bonito. Parabéns, parabéns, mesmo. Dá vontade de ficar assistindo. E aí, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Vocês publicaram de algum modo esses videozinhos em alguma rede do município, rede social? Ele está disponível em algum lugar? Vocês usaram especificamente no CAPS Padre Romo? Os vídeos, eles ficaram salvos no canal do YouTube de uma das técnicas, que é Clara. O canal dela é Clara. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Clara Flauxi. Flauxi. Ah, sim. Consegui essa nome dela. Consegui, depois coloco aqui. Eu acho que era importante valorizar essa produção de vocês. Não sei se ainda outras equipes puderem usar. Não sei se foi o caso, se vocês fizeram esse tipo de permissão, né? Mas está lindíssimo. E aí, a gente tanto compartilhou nas nossas próprias redes pessoais mesmo, né? A gente saiu compartilhando com a equipe do CAPS, quanto a partir do celular do CAPS. A gente compartilhou com as famílias. E a gente agora está construindo um Instagram para o CAPS, onde a gente pretende salvar todos esses vídeos no Instagram do CAPS também. Porque como a gente vai continuar construindo, né? Então, a gente vai fazer esse local para estar o Instagram também e o YouTube do próprio CAPS. Mas, por enquanto, está no canal de Clara. Eu coloco aonde? No bate-papo mesmo. Se você puder colocar aqui no chat. E também, se depois, quando vocês fizerem o Instagram do CAPS, puderem compartilhar com a gente. A gente também tem Instagram com a equipe do Nucleotela e Saúde. A gente pode ir lá acompanhar vocês, né? Acho que vai ter muitas outras produções. E se vocês precisarem da gente, não sei se você sabe, mas a gente também está desenvolvendo um trabalho com residentes de Jaboatão, residentes de saúde da família. A gente está produzindo podcasts com foco na prevenção de acidentes com crianças no domicílio. E a gente está hospedando nas nossas redes, né? Então, a gente criou uma página no portal do Nucleotela e Saúde. Vou colocar aqui depois para vocês conhecerem. Se vocês precisarem desse tipo de apoio para o hospital, a gente pode colocar também nos nossos canais referenciando a equipe do CAPS Padre Roma. Está certo? Que a gente está desenvolvendo alguns projetos nesse sentido, assim, de produção de podcasts, de tecnologias, de informação e comunicação, né? Que é um dos objetivos, assim, é uma das áreas, é a área da atuação do Nucleotela e Saúde. E a gente poder também mostrar para o mundo essa experiência de vocês, se for o caso. Também, se não for, pode deixar ela finalizada. Acho que depende muito do objetivo, né? Mas está belíssimo. Parabéns. Então, a gente vai chamar a Cíntia agora, está certo? Muito obrigada por esse compartilhamento. Se você concordar, voltar no finalzinho é só para a gente fazer o fechamento. Vou ficar por aqui. Muito obrigada mesmo. Cíntia, consegue nos ouvir? Olá. Oi, Cíntia. Bem-vinda. Consegue abrir a tua câmera? Que felicidade. Foi o fone. Foi. Talita? Sim. Vamos só apresentar a Cíntia, né? Naquela hora, a gente só apresentou a Casey. Excelente. Maria, vamos pedir só para ela abrir a câmera. Está precisando de ajuda, Cíntia? Se precisar de ajuda, puder escrever aqui no nosso chat. A gente já te colocou com o perfil de apresentação. Está certo? Ah, ela caiu. Ai, poxa. Ela caiu, Maria. A conexão dela. Caiu. Está voltando, está voltando. Oi, Cíntia. Ela está voltando. Eu estou vendo que o Casey já colocou aqui, né? O canal do YouTube. E a gente vai lá para curtir esses vídeos. A gente está aparecendo aqui. E eu vou colocar aqui também o link do nosso portal, certo? Riva. A Riva. A Riva está aqui, participando ativamente do chat. Gente, também tem pessoas, além de pessoas aqui de Pernambuco, né? De vários municípios da GERES 1. A gente percebeu também que tem pessoas de outros estados aqui ao vivo com a gente. Andressa, terapeuta ocupacional do Núcleo de Saúde Mental de Santa Bárbara do Sul, né? Rio Grande do Sul. Francisco, nosso companheiro aqui de todas as webs, né, Francisco? Sempre que ele fala de Mato Grosso. E Sandra, nossa assídua Sandra, de Cabra Bom, que é do programa Mãe Coruja. Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. Aconselhou muito a câmera? O negócio aqui hoje está sério, viu? Vai dar certo. Você já está com o perfil de apresentação, tá certo? Oi. Você já está com o perfil de apresentadora. Certo. E aí, se conseguir abrir... A câmera não está abrindo, infelizmente. Está abrindo agora. Muito bem-vinda, Cíntia. Eu vou passar para a área técnica te apresentar, tá? Muito bem-vinda. Fique à vontade. Sua apresentação já está aqui. E você já está com o perfil aí de apresentação. Embaixo tem a setinha que você já pode passar. Depois da... Está certo? Do acolhimento da área técnica. Maria, sua Ange. Então, seja bem-vinda, Cíntia de Biasi. Pensei que eu não ia conseguir lhe ver. Que bom que você chegou. Cíntia, ela é psicóloga. Está na gerência operacional do CAPSEAD, José Lucena. E na unidade de acolhimento, Antônio Nery. Então, seja muito bem-vinda. E vamos lhe ouvir agora. Ouvir quais são as contribuições aí do serviço. para depois a gente abrir novamente para as perguntas, tá bom? Ok. Oi, gente. Boa tarde. Como Maria Carmen já me apresentou, né? Sou Cíntia, psicóloga de formação. Está me ouvindo, gente? Sim. Pronto. E aí, primeiro eu queria parabenizar a colega Casey. Casey, eu já estive nesse espaço. Aí, já tive a oportunidade de coordenar por um período do Padre Roma, né? E é um desafio trabalhar com crianças e adolescentes e parabenizar o projeto de vocês. E aí, vamos lá. Eu trouxe um pouquinho, não de uma experiência em si, mas sim da rotina que nós adotamos, né? Com essa questão da pandemia, tanto no CAPSEAD e também expandindo para a unidade de acolhimento José Antônio Nery. Então, vamos lá pensar como é que nós, né? Quanto equipe técnica, ficamos com essa questão da pandemia, né? Os anseios, os medos, as angústias, né? Da equipe, de forma geral. E tentamos, primeiro, cuidar um pouco da gente mesmo para depois traçarmos estratégias, né? De como cuidar do usuário. Oi, Maria Carmen, Solange. A conexão de Cíntia está instável. Acho que ela voltou aqui. Oi, Cíntia. Oi, está ruim? Sim. Eu não estou vendo meus slides. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo, Thalita. Pronto. Você quer manter a apresentação assim? Talvez a conexão seja melhor assim, né, Abraão? Cíntia, se você quiser, a gente abre a sua câmera só depois da apresentação para ver se não cai, entendeu? Mas fique à vontade, viu? Certo. Pronto. Pronto. Está dando para ver aí os slides? Sim, sim, excelente. Certo. Vou tentar recomeçar, né? Porque eu não sei se vocês escutaram ou não o que eu estava falando. Então, eu estou na gestão do CAPSEAD de Zero Sena e da unidade de acolhimento Antônio Nery Filho, né? Nós estamos localizados no Distrito Sanitário 6 e atendemos o Distrito Sanitário 6 e 8. E aí, diferente do que a colega trouxe, uma experiência, eu vou falar um pouco de como é que está a nossa rotina no serviço, né? Porque quando a gente se deparou com esse novo, né? Essa adaptação de como seria vivenciar essa pandemia, né? Tendo em vista nosso público, usuários de algo que outras drogas, muitos deles em situação de rua, que não tem essa higienização que tanto pedem, né? Que é preconizado, esse isolamento social. E aí, a gente se desesperou um pouco quanto equipe, certo? Foram muitos questionamentos, né? Se o CAPSE ia continuar aberto, se iria fechar, se era serviço essencial ou não. Tiveram muitos questionamentos em relação a isso. E aí, claro que sim, que nossos usuários precisavam, eu acho que mais ainda nesse momento da gente, né? Que o CAPSE, além de ser esse espaço de cuidado em relação ao álcool e outras drogas, passou a também ser espaço de cuidado em relação à pandemia, né? Porque eles se viram protegidos no nosso espaço físico, tendo como garantia, de certa forma, a higienização, né? Os EPIs, e aí a gente, quanta equipe, né? Se organizou para poder manter esse funcionamento de uma forma mais organizada e protegida para eles e para a gente. Aí eu coloquei aqui uma ilustração, né? Que no carnaval, o coronavírus, a gente só ouvia falar na televisão, né? Dos chineses e tudo mais, parecia uma realidade bem longe da gente. E aí, eu coloquei aqui uma ilustração, né? Agora, o slide abre. E aí, né? Vieram as perguntas da gente, quanta equipe, né? Como é que a gente vai enfrentar essa pandemia quanto serviço, né? O que fazer, como fazer, quando iniciar, né? Esse novo processo de trabalho, qual seria a melhor forma de fazer? Então, esses questionamentos foram surgindo, mas a gente não tinha respostas para isso. E aí, foi com o fazer, com a prática, que as respostas, aos pouquinhos, vieram chegando. E ainda vem chegando, né? Porque está sendo tudo muito novo, realmente. Coloquei uma ilustraçãozinha para vocês verem como é o nosso espaço físico, né? Do CAPSE. E aí, nós não fechamos nenhum dia, continuamos de portas abertas. Eu costumo dizer que a porta, depois da pandemia, parece que não está mais aberta, está escancarada, literalmente. E aí, é só uma ilustração para dizer, né? Que a nossa equipe, ela é composta, né? Por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos, clínicos e psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Tem uma equipe de apoio muito boa, né? Serviços gerais, vigilância, enfim. E aí, surgiu a preocupação maior dos profissionais que estavam na ponta, né? Como enfermeiros e médicos, e que vinham para o nosso serviço. Então, o que fazer para poder minimizar esses danos, digamos assim? Então, pensamos, a princípio, em não diminuir carga horária, nem funcionamento de serviço, mas, sim, para a proteção dos recursos humanos, os profissionais que teriam que sair de suas casas ou de seus outros vínculos. Cinco vezes por semana, nós concentramos em dois dias e meio. Então, já seria menos exposição. Começamos a partir daí esse processo de cuidado. Fizemos um levantamento dos usuários que deveriam continuar frequentando efetivamente a unidade e os usuários que poderiam ser assistidos à distância, né? Ou por telefone, ou a gente fazendo visita domiciliar, ou discutindo o caso com o território, né? Com atenção básica. Então, assim, nós fizemos, assim, uma força-tarefa para levantar todos os casos, todos os nomes discutimos um a um, né? Para poder fazer funcionar, operacionalizar o serviço, continuando dando assistência que eles já precisavam antes e passaram a precisar mais ainda. Então, o que nós tivemos que cortar inicialmente pela questão do isolamento, né? Para não ficarmos muito juntos, foram os grupos terapêuticos, né? Os grupos operativos e as oficinas terapêuticas. Mas continuamos com todas as demais atividades do serviço. As estratégias foram concentrar pequenos grupos de usuários, aqueles usuários que precisavam de passar o dia no serviço. Então, nós conscientizamos, fizemos muitas sensibilizações, trabalhamos grupos de acolhimento manhã, tarde e noite, sensibilizando os usuários até hoje, né? De março até hoje, da necessidade da higienização, do banho, né? Da alimentação, do serviço, do cuidado integral do indivíduo. Então, começamos a oferecer para eles kits de higiene, coisa que a gente já fazia anteriormente, mas não era, digamos assim, uma regra para todos os usuários. Então, assim, o banho virou quase que uma regra, né? Para eles, assim, não nada imposto, mas diante daquele trabalho de psicoeducação mesmo, os usuários perceberam o que seria necessário, né? O banho, a máscara, o álcool, né? Então, foram se juntando à equipe e compreendendo da necessidade de estar no serviço, sim, né? Mas e não estar frequentando alguns espaços do serviço que poderia aglomerar mais pessoas e também compreender a necessidade do uso do álcool, da máscara, né? Tudo mais. E aí, gente, como eu falei, esse levantamento que nós fizemos, nós ficamos muito capse-extramuros, coisa que já acontecia, né? Antes, matriciamento, discussões de casos, visitas domiciliares, buscas ativas, mas aí, isso tudo foi muito mais potencializado. Literalmente, o capse foi para o território, né? O território ficou muito mais vivo por conta desses casos que precisavam dessa assistência à distância, né? Então, nós trabalhamos muito nesse capse-extramuros. Os acolhimentos continuaram dentro e fora da unidade, né? Eu acho que algumas coisas eu já falei aqui, que nós concentramos os profissionais para poder ser menos danoso para eles e para os usuários, né? Inicialmente, foi muito difícil a questão de EPIs, tanto vindo de gestão mesmo, porque foi tudo para muitos serviços de uma vez, e nós nos juntamos, né? A equipe foi muito guerreira, foi muito unida de se juntar para correr atrás de doações, tanto de álcool gel como de álcool líquido, de máscaras, confeccionamos, mandamos confeccionar máscaras, então, os usuários chegavam no capse, tivemos a parceria dos vigilantes, né? Que fazia a abordagem, digamos assim, o acolhimento inicial e ofertamos máscaras aos nossos usuários, tanto as máscaras descartáveis como máscaras de tecido, e nesses grupos de acolhimento foram trabalhados, né? Essa questão educacional mesmo, informativa, sobre a pandemia e sobre a necessidade do uso dos EPIs. Então, assim, a linha de cuidado seguiu a rotina com atendimentos individuais, com atendimentos médicos, né? Clínicos e psiquiátricos, as triagens diariamente, manhã, tarde, noite, todo dia, triagem, à noite a gente não tem muito fluxo de triagem, mas continuamos com as triagens. Atenção à crise, gente, uma coisa assim que dobrou, triplicou, não sei se foi em relação à coincidência da pandemia, mas tivemos muita atenção à crise, muita gente chegando ao capse, precisando de ajuda em sofrimento, realmente, então, assim, o José Lucena está, não estava, mas está nessa rotina bem eletrizante, né? De atendimento, de atenção à crise, atendimento à crise e dos acolhimentos. E incorporamos o teleatendimento, certo? Que foi uma proposta, né? Para todos os CAPES, na verdade, e a gente, quanto serviço AD, percebemos nas ligações que a gente recebia também pessoas pedindo ajuda com outros tipos de sofrimento, não só em relação ao álcool e outras drogas. Então, passamos a ampliar essa escuta. Então, ah, aqui é serviço AD, você é transtorno, não, não é aqui, a gente não fazia isso, nós não fazemos isso. escutamos, acolhemos a demanda, então, assim, até dúvidas em relação à própria pandemia, ao próprio coronavírus, se necessário, nós tiramos no teleatendimento. Há algumas consultas remotas, né? Com o psiquiatra, alguns atendimentos também online, remoto, mas tivemos esse cuidado de manter os individuais e os atendimentos médicos, né? Com a porta aberta, tiveram aqueles casos de uma necessidade que a gente não pode realmente deixar esse atendimento faltar, então, fomos seguindo a rotina, né? Como já tinha falado, a gente foi muito para o território, discutir os casos e acompanhar os casos, então, tivemos muito essa parceria com a atenção básica, com o consultório na rua, e também a unidade de acolhimento criou estratégias de cuidado para os usuários que iriam frequentar, como moradores, a unidade, porque a gente, com essa questão de não conhecer muito sobre a pandemia, tentávamos a todo momento discutir como seria essa proteção, né? Tínhamos já usuários morando na unidade de acolhimento antes da pandemia, e aí, como é que a gente iria mandar novos usuários para a unidade sem sabermos se estavam ou não com o vírus, e aí, começamos a criar estratégia de solicitar para esses nossos usuários ficarem frequentando diariamente o serviço durante uma semana, 15 dias, para a gente ir acompanhando, os médicos iriam acompanhando se estavam aptos realmente para irem para a unidade de acolhimento. Lógico que era uma avaliação clínica ali no olho, né? A gente não fazia no início teste, testagem rápida, mas aí nós apostamos que a necessidade era do acolhimento e nós não poderíamos negar pensando que esse usuário estaria ou não infectado. E aí fizemos isso no CAPS, de resguardar um pouco nossos usuários dentro do próprio serviço, mantendo as alimentações como, além de redução de danos, também como prevenção de outras doenças. Deixa eu ver mais. É... a unidade de acolhimento também manteve uma rotina diferenciada, Nós colocamos máscaras em alguns usuários, ofertamos, na verdade, né? Tudo que eu coloco assim, no CAPS, o banho, a higienização, as máscaras, tudo foi acordado com eles e ofertado, né? Mas como trabalhamos muito a sensibilização, todos os usuários, moradores da unidade de acolhimento toparam, né? Esse processo de cuidado. Tivemos muita parceria com os leitos integrais, porque aqueles casos nossos de má complexidade, né? Que exigiam cuidado mais ampliado, um olhar mais ampliado, que a gente era ligar para os leitos integrais, tanto o IMIPE como o Hospital Evangelico. Então, nós tivemos que parar, né? não só repassar o caso simplesmente, mas detalhar como seria esse encaminhamento, né? O que seria mais urgente, seria cuidar daquele usuário em relação à dependência química, ou talvez até possibilitar a infecção, o contágio desse usuário em um dos leitos. Então, assim, inicialmente, foi difícil para a gente quanto equipe, né? não ter essas portas tão abertas em relação aos leitos, mas lógico que nós compreendemos, né? Nós temos uma parceria muito boa e nós compreendemos o porquê da diminuição dos leitos e sim trabalhamos essa prevenção com os usuários e com a equipe. Mas continuamos com esse olhar de estar encaminhando os casos para os leitos integrais, né? Alguns casos que eram primeira vez, né? Para a triagem e acolhimento no serviço, nós tentamos acessar a atenção básica e sensibilizar que, neste momento de pandemia, dava, né? Seria prudente este indivíduo ser cuidado no seu território, né? E não ter a necessidade de estar indo para o serviço CAPS, neste momento de pandemia. E aí começaram as trocas. Nós temos alguns agentes redutores de danos no serviço que ficaram também nesse corpo a corpo, não só dentro, muito mais fora do serviço com a atenção básica, né? Para esses casos que chegaram e que a gente, quanto equipe multidisciplinar, avaliou que não seria tão necessário estar no CAPS naquele momento. Vemos continuidade, continuidade. Há alguns casos de matriciamento, né? Há algumas reuniões, há alguns matriciamentos online. Continuamos na melhor forma possível, porque em tudo que a gente criou essas estratégias para cuidar dos usuários em loco, né? No seu território, a gente ficou um pouco indisponível para também estar saindo para matriciar. Então, ou então a equipe também sair de lá para o CAPS. Então, fizemos alguns matriciamentos ou reuniões online também. Os encaminhamentos inter-intracitoriais continuaram. Tivemos, dentro desse período de pandemia, casos de êxito realmente. A parceria com o CAPS 24 horas CPTRA, ela é bem, muito boa essa parceria e aí nós conseguimos nesse período estar acolhendo usuários encaminhando para CAPS 24 horas fazendo uma casadinha, né? Com a unidade de acolhimento e aí já sabendo que o lugar deste morador, né? Seria a assistência. Então, conseguimos fazer todo esse fluxo, né? Que foi criado dentro da pandemia para a proteção do usuário, do morador. Então, tivemos um caso de êxito que foi de um usuário alcoolista encaminhado do CAPS 24 horas que ele não era de nosso território, mas devido à necessidade, né? Como existe em outros casos, nós acolhemos e aí conseguimos dentro desse período da pandemia estar encaminhando ele para um ILPI, instituição de longa permanência, porque já tinha sido acordado com assistência e tudo mais. Então, foi um caso bem exitoso para a gente. Também tínhamos um morador na unidade de acolhimento. A unidade de acolhimento, ela tem um, mais ou menos, assim, um período que os moradores passam lá, né? que não é uma regra, não é nada fechado, mais ou menos de uns seis meses, dependendo do seu PTS. E nós tínhamos um caso de um usuário nosso, do CAPS e AD José Lucena, que ele já estava lá conosco há um certo tempo e a gente não sabia se findava o período dele de acolhimento na unidade nesse período de pandemia. Então, juntamente, fizemos muitas discussões nesse caso, CAPS e unidade de acolhimento e vimos, sim, que era necessário, mesmo no período da pandemia, esse morador estar saindo do serviço e indo para a sua casa. Por quê? Porque esse morador, esse usuário, chegou ao CAPS sem nenhuma documentação, sem nenhuma referência familiar, os vínculos totalmente cortados e a gente foi trabalhando muito em cima dele, conseguimos alguns benefícios, inclusive um aluguel social e pensamos muito, seria uma certa negligência da gente quanto da decolhimento, quanto CAPS, no período da pandemia, desligar, encerrar a linha do cuidado deste morador ou seria realmente algo de autonomia para ele, para ele se cuidar neste período. E aí, esse caso deu super certo, tem mais ou menos um mês que esse morador saiu da unidade de acolhimento, o CAPS e a unidade foram com ele para o território, todo o território foi bastante trabalhado, PSF, consultório na rua também ficou sabendo, então, foi bem trabalhado no território, conseguimos resgatar um pouco de alguns vínculos familiares dele e ele está em abstinência porque era o PTS dele, o desejo dele era abstinência e ele continua nessa casa do aluguel social, se cuidando, nós já fizemos visitas a ele, frequentando o CAPS uma vez por semana e está super bem, então, acho que nesse período de pandemia, com toda a dificuldade, nós pudemos fazer a intersetorialidade com esses dois casos que foram muito exitosos. Então, assim, as medicações continuaram sendo disponibilizadas, criamos um fluxo para aqueles usuários que teriam maior dificuldade de frequentar o serviço, não ir toda semana e pegar a medicação a cada 15 dias para poder diminuir essa saída dele de casa, né, em alguns casos, o próprio CAPS foi levar medicamentos de usuários em casa e aí aproveitávamos para poder também fazer a visita, saber como é que aquele usuário estava, a vacina H1N1 foi retomada no serviço para quem não havia tomado no período certo, então, tivemos esse cuidado de solicitar o distrito a vacina H1N1 tanto para o CAPS quanto para a unidade de acolhimento e também estamos fazendo testagem rápida do COVID-19 que a gente até está criando um fluxo com isso. Nós temos moradores que estão na unidade de acolhimento há um certo tempo, estão assintomáticos, que estão sem essas saídas constantes e aí quando surgem novos casos de usuário para ser planeado para a unidade de acolhimento eles já saem do CAPS testados, o teste rápido é algo que não é comprovado cientificamente que tem eficácia de 100% mas é o equipamento na ferramenta que nós temos no momento. Então, a gente está fazendo a testagem tanto, fizemos tanto da equipe técnica como também dos usuários que frequentam o serviço e os moradores que estão na unidade de acolhimento. A gente, eu falei inicialmente que a gente deixou de fazer algumas atividades grupais, porém, como nós ainda temos no CAPS o grupo Tavagismo e também temos casos exitosos nesse grupo Tavagismo pessoas que até querem continuar frequentando por estar há um certo tempo em abstinência e querem apoiar os outros usuários, então, a técnica responsável criou um grupo de WhatsApp com esses usuários que vem dando super certo para atendimento grupal e para atendimento também individual para os casos que necessitam acordando previamente com ela. Então, o grupo Tavagismo enquanto ele não está indo para atenção básica ele continua acontecendo no serviço de forma online, com grupos de WhatsApp. às vezes quando tem muita gente é usada plataforma Zoom e está sendo algo bem interessante para os usuários porque muitos deles não usavam a ferramenta dessas plataformas, então, tanto estão gostando desse contato virtual com os demais e também por estarem utilizando a ferramenta na internet. Eu não consegui colocar um óculos aqui nesse nosso usuário coloquei uma taginha não ficou muito bonitinho mas é também mais um caso exitoso nosso esse usuário que está aqui no slide ele está na unidade de acolhimento conosco há um certo tempo e aí como eu falei como está bem intensa como está bem intenso o CAPS no território nós estamos mesmo no período da pandemia agilizando a organização da residência deste nosso usuário que está no momento acolhido na UAR e que ele tem residência e a equipe está dando suporte junto a ele para estar organizando a casa limpando e tudo mais para poder ele por esses dias já estar indo para a sua casa então assim toda a sensibilização está sendo feita ele está bem organizado e o espaço físico também está se organizando então assim mais um êxito nesse período de pandemia também nós continuamos com nossas reuniões online semanalmente temos supervisão também tanto para a gente falar um pouco da gente quanto equipe quanto falar do funcionamento do serviço e dos nossos casos de maior vamos dizer assim que precisam de maior cuidado eu acho que um grande desafio da gente nesse período de pandemia não foi tanto saber lidar com o cuidado com nossos usuários e moradores da unidade de acolhimento mas sim a gente ter a tranquilidade né a clareza de como a gente iria se cuidar se preservar para poder proporcionar esse cuidado para o nosso público então inicialmente foi bem difícil né algumas pessoas adoeceram né mas hoje a gente tem uma resposta muito positiva que a equipe realmente arregaçou as mangas se uniu e viu que dava para a gente proporcionar possibilitar processo de cuidado sem a gente ser tão afetado a gente quanto equipe mesmo no período da pandemia a gente manteve no CAPSE algumas atividades de datas comemorativas tivemos o nosso São João com pouca participação de usuário mas tivemos né mantivemos a casa organizada né a temática junina tivemos atividade em alusão ao dia da luta antimonicomial também estamos programando agora para o final de agosto do tabagismo aqui tem mais um slidezinho mostrando que junto com os usuários que estavam frequentando nós criamos um mural né representação em alusão a luta antimonicomial aqui ao lado é mais uma atividade de grupo tabagismo online peço desculpa mais uma vez por estar nessa taginha preta tão feia que eu não consegui colocar algo melhor e aí gente eu coloquei isso parece que é algo imprescindível para a gente estar falando realmente porque a alimentação a dispensação dos medicamentos as consultas médicas os atendimentos as triagens os acolhimentos e atenção à crise né como eu falei anteriormente tiveram um aumento significativo no serviço mas com isso nós percebemos que esse nosso olhar de cuidado possibilitou ao usuário também o seu autocuidado aquele usuário que percebeu que para se proteger um pouco mais para ter a imunidade mais preservada precisava se alimentar quanto café da manhã almoço jantar e lanche então passaram a participar a frequentar mais o serviço para essas refeições como estavam mais presentes também passaram a dar valorizar melhor valorizar o as medicações que eles tomaram que eles tomam né que alguns não faziam um uso uso adequado e também solicitando muito da equipe acolhimento e atendimentos porque como nós trabalhamos com essa sensibilização o tempo todo dos possíveis sintomas eles tiveram esse cuidado de chegar para um técnico de referência olha eu estou tossindo eu estou com dor na garganta eu estou espirrando e aí o que é que eu faço né então está bem interessante isso esse autocuidado dos nossos usuários gente eu falei muito de parceria né com o CAPS 24 horas com a unidade de acolhimento Antônio Nero e Filho e também a unidade de acolhimento Jandira né que é a unidade feminina onde esse período da pandemia algo também muito interessante é que muitas mulheres que é um público que é bem menor em CAPS AD apareceram muitas mulheres nesse período no CAPS e aí podemos fazer vários encaminhamentos inclusive para a unidade de acolhimento feminina nesse slide mostra uma roda de conversa né como elas não estão frequentando o serviço CAPS AD nós os técnicos nós equipe estamos indo até elas até as usuárias moradoras até então para rodas de conversas para atendimentos individuais e as discussões dos casos também com os técnicos de referência da unidade de acolhimento é algo bem importante que as equipes das unidades de acolhimento né quando percebem os moradores tanto as mulheres quanto os homens mais fragilizados né porque estão sem frequentar o serviço estão sem aquele contato com o técnico e aí de uma forma acordada né às vezes realizam videochamadas para poder os usuários falarem com seus técnicos de referência então é algo também bem legal tem uma outra experiência que eu queria compartilhar com vocês que foi no período inicial da pandemia acredito que mais ou menos em abril nós tivemos dois casos bem complexos de duas usuárias que apresentaram sintomas da covid e tiveram que ser hospitalizadas então uma foi para o hospital de campanha a outra foi procurar a picanço por ter outros problemas de saúde e aí foi muito importante esse processo de parceria né de comunicação porque como as usuárias estavam muito fragilizadas tanto em relação à pandemia estavam muito fissuradas em relação às drogas estavam sem contato familiar as equipes puderam estar muito junto dessas usuárias né a equipe porque a equipe de serviço social e de psicologia de hospital de campanha e também do Correia Picanço passaram a fazer também videochamadas para a gente falar com essas duas usuárias nossas e nós percebemos que foi muito positivo né foi muito positivo saber que diante desse caos todo né se tirou como estratégia para que essas usuárias fossem cuidadas né ficassem mais tempo nos hospitais que elas estavam muito inquietas muito agitadas ter esse contato visual com os profissionais que já cuidavam dela então foi acho que isso foi algo muito legal que isso ficou marcado para mim né porque como eu estou numa referência de gerência operacional então final de semana a gente continua gerente vamos dizer assim e aí nos finais de semana eu me pegava com profissionais do hospital de campanha me mandando mensagem perguntando a gente pode fazer uma videochamada para você acalmar aqui a usuária então eu acho que assim os serviços os profissionais se juntaram para poder prestar esse cuidado mais integral aos nossos usuários eu já falei aqui né que a gente teve esse diálogo mais aproximado né com os leitos integrais foi algo também muito legal o Solange que é a nossa referência também dos leitos integrais né possibilitou uma reunião online onde os responsáveis pelos leitos puderam tirar dúvidas da gente o porquê da diminuição dos leitos né e quais seriam os casos mais vou aspiar os casos mais adequados para estar se encaminhando para os leitos integrais nesse momento de pandemia então o CAPS hoje né na própria discussão interna já consegue avaliar quais casos que não a gente não pode não devem estar mandando para os leitos integrais é a parceria com 24 horas também a gente tem essa gratidão com as UAS que é um equipamento muito potente né para os municípios que não tem UAS na área de acolhimento né eu sou suspeita em falar mas assim é um serviço que eu sou muito apaixonada né é um equipamento muito potente que dá traz muita dignidade muita cidadania para os nossos usuários né é uma residência temporária onde eles têm um processo de organização muito legal né eles se cuidam muito mais eles se percebem né como mais responsáveis por aquele processo de cuidado porque estão morando num local de acolhimento e estão vinculados ao mesmo tempo no CAPS ainda e que o técnico de referência dele do CAPS continua né nessa referência mesmo eles estão na unidade de acolhimento e tendo um técnico de referência lá e que ele tem de certa forma né apoio 24 horas então assim a unidade de acolhimento neste período de pandemia tem sido primordial é uma pena que temos poucas unidades né porque se tivéssemos mais com certeza estaremos com muitos mais casos exitosos como os que eu citei anteriormente é para poder é divulgar os trabalhos da saúde mental né dos serviços de forma geral foram feitas muitas lives dos serviços da RAPS Recife né nós também fizemos algumas lives alguns profissionais nossos participaram esse slide que eu estou mostrando nesse momento é do caso do morador da unidade de acolhimento que passou um período foi para o aluguel social e a gente ficou na dúvida se daria o desligamento dele né encerraria a linha de cuidado na UAR no período da pandemia e é esse caso que vem dando super certo essa parceria é CAPS com atenção básica o território né cada vez mais vivo algumas fotos nossas ilustrando né nosso território vivo essas fotos são atuais né nossos redutores de danos junto com consultório na rua junto com com ACS então assim cada vez mais mais próximos fazendo as abordagens levando cuidado para quem não chega até os serviços tivemos uma parceria também com Atitude onde tivemos que fazer criar uma estratégia para acolher uma usuária e conseguimos uma parceria bem legal com Atitude eu acho que eu estou acabando é mas fotos né todas essas fotos são bem atuais gente mostrando que a gente está cada vez mais na rua né o território está muito vivo mesmo são fotos de atividades tanto em unidade de acolhimento tanto em unidade de acolhimento como também nas casas desses moradores que estão para serem desligados irem né viver sua vida no mundo lá fora vamos dizer assim as rodas de conversa continuam isso aqui algumas atividades que a gente vem proporcionando para eles algumas atividades lúdicas algumas atividades também corporais grupo tabagismo novamente aqui online é acho que serrei como eu falei né eu não teria uma experiência para poder estar divulgando uma experiência única mas sim falar que nós estamos nos reinventando a cada dia aprendendo com o próprio usuário também com os próprios familiares aprendendo uns com os outros né como lidar com tudo isso que vem acontecendo é tudo muito novo para todo mundo e a gente está se reinventando né nessa experiência da saúde mental criando realmente o como fazer o para quem fazer a gente sabe mas o como fazer no dia a dia então assim não temos uma receita de bolo né nunca temos mas o que está sendo possível estamos fazendo assim com muito amor com muita dedicação com muito cuidado eu gostaria de agradecer né a minha equipe toda do CAPCAD José Lucena por todo o apoio que vem dando tanto a gerência né a minha a Márcio que está na Márcio Soares está na gerência clínica né a minha equipe de apoio que é maravilhosa né que aborda faz aquele primeiro acolhimento do usuário com aquele cuidado né se estão com máscara ou não ofertando a higienização então quero agradecer muito a minha equipe de apoio a unidade de acolhimento também né agradeço demais e queria aqui registrar que nesse período da pandemia nós tivemos uma perda né de uma técnica nossa Tereza Diniz assistente social ela era a nossa técnica da unidade de acolhimento e faleceu em plena pandemia não pelo coronavírus então isso se a gente já estava sensibilizados fragilizados né com a questão de todo o cenário panorama ainda tivemos esse baque né de perdermos uma companheira uma amiga uma excelente profissional durante esse período né então o agradecimento vai para todos os profissionais em especial a Tereza eu tenho só para finalizar aqui a foto de Tereza nossa assistente social né que nos deixou recentemente não foi por coronavírus e queria mostrar a vocês um videozinho é bem rápido um videozinho ai meu Deus não vai aparecer o vídeo não é os moradores no período da luta antimanicomial né a gente pensou o que fazer né além de alguns cartazes além do mural e ai teve a musiquinha de algumas lives da Raxi e ai nós trouxemos para os moradores da unidade de acolhimento e ai eles fizeram um videozinho com essa música deixa eu ver se eu consigo trazer aqui né tá linda cintia tu tem esse video fora do pdf eita tenho posso ter que caminhar ele tá no youtube não ai meu Deus queria tanto colocar ele compartilha a tua tela se tiver no computador oi se você tiver no computador compartilha a tua tela e abre o video no computador agora o áudio não sai não ah não sai eu não tenho no computador eu não tenho no computador então não tem como mostrar é se ele tiver no youtube dá para carregar ele aqui não não tenho no youtube infelizmente não tenho ah que pena foi um um videozinho que nossos moradores da unidade fizeram né com a musiquinha para homenagear o mês da luta antimanicomial eu não tenho no computador pensei que eu tivesse colocado aqui que sairia então não sai né Abraão é tenta me enviar para ver se consigo fazer alguma coisa certo vou te enviar agora gostaria muito de passar esse vídeo porque ele representa muito sim boa tarde brasileira todos no apoio com Thalita eu estou olhando os comentários tá eu só tenho aqui muitas elogios de Leila Maria de Cavalha dizendo parabéns inclusive a você a toda a equipe dizendo que estão maravilhosas de Daniela e Moura Benzerra se referindo que é do Capsule de Santa Agostinha dizendo que está marcando a presença de Ana Roberta de Lima que é do Capsule Infante Juvenil de Padre Roma Francisco que é da unidade de Beijo à Flor do Campo Novo dando parabéns pelo belo trabalho desenvolvido por todos e dizendo que trabalho é pouco é um chamado maior mesmo que renova um pouco a fé da gente no ser humano e eu só tenho realmente gratidão pela sua participação a sua e a da quese é um trabalho maravilhoso trabalhar realmente com a população não é fácil eu digo isso porque eu sou acadêmica no último ano de enfermagem eu conheço um pouco do trabalho já participei de muitas ações levar a comunicação não é não é algo tão simples mas é algo que é muito enriquecido muito rico muito grato é muito lindo o trabalho e realmente eu fico feliz e admiro muito quando eu vejo muitos profissionais tem nessa atitude de realmente modificar as pessoas e você como Kevin é uma das pessoas que consegue modificar isso não são pessoas que estão ali só por estar então continue assim continue com esse brilho continue com essa garra continue com os desafios obstáculos com certeza sempre vai vir mas isso leve de lição entendeu porque o que você já conquistou é tão grande na vida dessas pessoas porque as vezes as pessoas só precisam de um olhar diferente para ser transformada e tudo todo o trabalho que vocês têm feito com certeza quem olha aqui ou quem está presente com certeza é emocionante não tem como ter outra palavra para justificar isso é realmente algo de muita empatia e eu desejo muito sucesso que continue assim espero ter outras web palestras com esses temas porque realmente é muito enriquecedor falar sobre realmente o cuidado próximo em relação à comunidade porque essas experiências de fato que você trouxe é o diferencial porque é uma coisa eu chegar e falar sobre um tema mas quando eu não trago as experiências que aconteceu a realidade do que está se passando é diferente não toca tanto particularmente não me toca tanto mas quando você traz o trabalho realmente você vê o que você transformou e isso realmente é o gratificante eu acho que ele conseguiu Abraão colocar vamos lá eu queria no finalzinho fazer uma fala bem rápida ah não sai o som não sai o som né Abraão saiu sim eu não escutei vocês gostaram gente eu não sei se assim eu alcancei o objetivo aqui da web palestra né como eu falei eu não tinha uma experiência em si mas eu gostaria de falar da rotina do serviço que eu falei né mas assim eu quero eu tenho gratidão por estar nesse serviço né de alta para as drogas trabalhar com essa população né em sofrimento porque nessa questão do teleatendimento tem pessoas que ligam e dizem a gente diz e aí posso encaminhar dizer para você colocar ou a pessoa diz ah você já me ajudou eu só queria falar um pouco né então assim eu sou grata por estar nesse trabalho há um bom tempo né tem aí um monte de padrinhos aí que eu já vi Flávio Romero Riva Maria Carmen um monte de gente que já trabalhei né e gratidão realmente a equipe dizer que estamos juntos né que continuamos nessa luta sou apaixonada pelo que eu faço realmente e a população que precisa muito da gente né a população carente de muitas coisas né e estamos aí e esse videozinho retrata que eles com toda com tudo né pandemia isolamento social distantes das famílias por um período né porque já estão saindo para algumas atividades né mas que fizeram aí com muita graça com muita brincadeira aí esse videozinho para a gente e é isso gente se quiserem fazer alguma pergunta tirar alguma dúvida à tua disposição sim tem outra coisa que me chamou muita atenção é que o vídeo a gente escutou aqui direitinho é a questão do uso da máscara né você vê que ele totalmente conseguindo realmente a distância foi um pouco complicada porque ele estava dançando né mas na máscara nenhum momento desrespeitou né que está vendo que está se cuidando e realmente sim é perceptível ver que você é apaixonada pelo que você faz isso assim olhar a forma como você olha a forma como você fala a forma como você pegou esse vídeo então realmente parabéns mesmo por enquanto aqui no chefe eu só tenho elogios eu não tenho nenhuma pergunta não assim que aparecer eu venho aqui para lhe dizer ok você escutou Cíntia quase nada quase nada tu está me ouvindo agora e depois eu estou ouvindo o salão aqui agora pronto Maria Carmen volta para poder o que ela falou acabou de falar então assim só reforçando também eu acho que a Juiz Experiência ela traz contribuições bastante contribuições e a gente da regional a gente discutia em todas as câmaras técnicas a dificuldade de manter o serviço aberto porque muitos gestores não entendem o CAPS como serviços essenciais e aí a gente traz uma experiência tanto de manter o serviço aberto mas como também potencializar nesse momento de tanta vulnerabilidade você está me ouvindo tá né pronto e eu acho que você traz uma coisa que é muito importante eu acho que essa pandemia a gente vai trazer muitas as experiências que renovaram né nós reinventamos o que vai ficar eu acho que uma fala que você fez muito importante que é independente de quem ligasse se era transtorno se era questão se era outra questão a gente acolhia e fazia o encaminhamento então que a gente leve isso né como uma experiência e quando voltar o presencial a gente também tem essa mesma capacidade que a gente já faz mas às vezes o presencial a quantidade de pessoas chegando a gente faz um acolhimento mais rápido né e nesse ter atendimento a gente teve essa oportunidade de estar colhendo todas as demandas que chegam e fazendo os encaminhamentos que são necessários então a gente precisa sempre estar aberto para acolher e se for para o Cato José Lucena que ele vai dar né os encaminhamentos se não for ele também vai dar os encaminhamentos para onde essa pessoa vai precisar então parabéns a você a toda equipe né a rede de Recife como também a rede de Jaboatão que está representando neste momento a primeira gere na sua especialidade de experiência a gente sabe que não é fácil né quando a gente faz a reunião mensal com os coordenadores a gente percebe o quanto é difícil né todos ter a mesma compreensão que a gente não pode parar então queria parabenizar e a gente vai continuar né nessa luta e como todos sabem né a pandemia não passou e aí a gente por muito tempo vai ter que estar se reinventando sempre né principalmente nesse momento eu vou passar para a Maria Carme que falou mas você não ouviu desculpa na verdade assim eu trouxe né trazendo os parabéns para você para a equipe e dizendo assim que o grande desafio desse momento para além de manter o serviço aberto foi manter o serviço vivo né pulsando no território quais intervenções então vocês conseguiram manter essas atividades de visitas de articulação intersetorial que isso foi muito bom né trazer esse diferencial do CAPS do Zé Lucena então a gente teve muitos relatos durante esses meses de serviços que não conseguiram fazer esse território funcionar fazer esse território pulsar por medo por dificuldade né enfim transporte cada um tem sua particularidade mas quando você traz o território vivo dessa forma é muito satisfatório a gente saber que isso continuou que esse trabalho não parou e que a qualidade dessas intervenções elas continuaram acontecendo cada vez melhor eu acho inclusive é isso né então acho que a gente pode fechar mas eu vou para o chat está me ouvindo agora eita parou aqui está ouvindo sim Sinter então eu coloquei aqui no chat o link para seguir no caso no Instagram então está falando Juliana ah perdão é que aqui para mim ela não está saindo o áudio é está cortando daí eu coloquei Cíntia ela caiu caiu bom então acho que a gente já chegou de qualquer forma ao final essa ainda está na na vídeo se ela quiser falar alguma coisa pronto sim pronto eu acho que poderia né eu acho que você poderia fazer o pensamento para a gente poder encerrar se Cíntia voltar e depois de você Cíntia fala mais uma vez agradecer né queria agradecer né por esse espaço para a gente estar compartilhando essas experiências eu acho que isso acrescenta bastante porque às vezes cada município ele só tem um CAPS de cada cada perfil né por exemplo de Jaboatão só tem um infanto juvenil e eu queria ver experiências também de outros infantos juvenis para a gente dialogar né assim como teve do AD eu acho que é importante quando a gente escuta experiências de outros serviços já que no nosso município a gente tem tão poucos para a gente estar trocando né essas figurinhas esse espaço assim foi incrível para a gente estar compartilhando e também para estar vendo outras outras experiências exitosas né e aí eu queria agradecer e assim queria também parabenizar a Cíntia né porque como o Carme falou né deixar o o serviço vivo funcionante né diante desse caos com a equipe receiosa também né todo mundo com medo agora a gente meio que se adaptou a esse momento medo ainda existe mas ele está mais a gente está mais adaptado mas no início assim foi bem mais difícil a gente conseguir continuar atendendo né especialmente atendendo crianças que não não aderem o uso da máscara não tem compreensão para isso né não aderem ao distanciamento social e a gente continuar né toda paramentada mas dar continuidade a esses atendimentos foi um grande desafio ainda está sendo um grande desafio mas continuamos porque a gente entende né que CAPS é serviço essencial que cuidar da saúde mental em tempos de pandemia ainda mais importante ainda então a gente não pode parar não pode fechar o serviço não pode deixar de fazer algumas ações mas a gente precisa se adaptar a esse momento né e aí eu acho que ter esses espaços para trocar essas figurinhas assim tem sido bem interessante e queria que tivessem mais especialmente com mais infantis também CAPS infantil para a gente poder estar conhecendo essas experiências você já deixou uma provocação aqui tá certo a gente vai discutir isso levar né para a câmera técnica da câmera regional e quem sabe a gente vai fazer outra essa foi a primeira né isso a gente pode começar e fazer outra com a nossa situação tá sim eu já estava fazendo as considerações finais e acabou caindo né foi não é eu acho que é isso né agradecer a vocês a oportunidade por estar participando desse momento algo marcante também parece ser uma besteira foi quando a gente conseguiu tecidos para confeccionar máscara assim tudo através de doações então assim como quando a gente quer a gente faz né então você falou Maria né é até mais potente às vezes eu percebo que hoje eu já falei isso para a Riva falar para as nossas previsões ela caiu novamente é eu não sei vamos ver bom gente a gente está observando que sim que está aí com problemas técnicos né então acho que já foi dito né ela ia fazer alguma consideração final mas a gente entendeu o trabalho do CAPS como vem sendo desenvolvido de forma bastante positiva acho que ficam aí outras sugestões para que a gente continue tendo esses momentos de web palestra não é isso? então é a gente só agradece e vamos pensar né nas sugestões que vieram e a gente dá continuidade então muito obrigada a todo mundo e o vídeo vai ficar disponibilizado aí no YouTube para depois eu acho que sim tinha conseguido entrar tem que se despedir rápido assim cai novamente pronto ela se bloqueou ela está falando mas não está me ouvindo até o próximo video tchau e aí é e aí e aí Obrigado.